Fala galera, meu nome é Fernando Nipper, vamos começar mais um vídeo do módulo 3 do curso de Adobe Premiere Saja Evolution. Esse curso é promovido pela Saja Capri. Vamos cair aqui pra dentro do programa. A gente já falou um pouco sobre os efeitos básicos, sobre a timeline, já estamos craque aqui na manipulação dos nossos blocos de vídeo, de áudio e tudo mais. Mas vou deslincar o meu áudio do meu vídeo, coisa que a gente já fez, já viu, unlink, selecionar o áudio e mandar ele por espaço. Porque a gente não quer esse cara aqui por enquanto, a gente vai colocar um áudio bem maneiro aqui num próximo módulo. Vamos então falar um pouco sobre transições e pra isso eu vou me aproximar aqui um pouco pra gente ver bem direitinho uma emenda ou outra de vídeo. Quando a gente tem, é bem possível que a gente já tenha falado sobre isso, quando a gente tem uma troca de um vídeo, um corte de um vídeo pro outro, né, os vídeos vão passando de um pro outro, ploft, o nome disso chama-se corte seco. Na verdade nada mais é do que um corte e a emenda entre um clipe de vídeo e outro clipe de vídeo. Chama-se corte seco. Quando não é um corte seco, quando não tem essa... Chama-se uma transição. Porque a gente está transitando de um clipe pra outro e eles literalmente vão roubar um pedaço de cada um, um clipe seu vizinho e vão fazer uma pequena transição. Nada mais seria do que se eu pegasse esses dois vídeos, pegasse a nossa canetinha, que a gente já viu no vídeo anterior, e eu colocasse uma transição pra lá, de 100% pra 0, de 0 pra 100, e isso eu estou fazendo uma fusão de vídeo. Ah, mas ela ficou muito curta, eu queria ela mais longa, aí eu vou precisar puxar aqui, vou puxar esse cara pra cá, vou puxar esse cara pra cá, e aí eu tenho uma transição mais longa. Eu tenho uma transição mais longa, mas eu tenho uma transição mais complicada. Deixa eu dar um mouse contrário, remover atributos, opa, como é dizer, deixa eu selecionar aqui, e remove atributos, e aí eu quero tirar os atributos de opacidade, pra que ele fique 100% de opacidade. Deixa eu voltar esse cara pra cá, recolhe a bainha aí, só pra gente voltar ao normal, e a gente vai abrir a guia efeitos. Se ela não tiver aparente pra vocês em alguma das suas janelas, facilmente vocês vão encontrar elas em Window Janelas Effects. A minha já está aqui aberta, a gente tem aqui vários efeitos. Muitos deles a gente ainda vai falar, principalmente efeitos de vídeo, mas agora a gente vai falar mais sobre video transitions, ou seja, transições de vídeo. As transições são muito fáceis de usar, aqui a gente tem umas pastas com as categorias dela, e a mais comum, difundida e conhecida é o dissolve, também conhecido como cross dissolve, ou simplesmente uma fusão, uma transição por fusão. O cross dissolve é o mais comum deles, eles têm várias outras opções, mas vamos jogar esse bloco, que é um arquivo de transição de vídeo, nós vamos arrastar ele até que ele fique com essa coloração laranjada, a gente vai botar ele entre dois vídeos. O que vai acontecer, ele criou aqui um pequeno bloco de vídeo, que chama-se cross dissolve, que pegando pelas beiradas dele, a gente pode aumentar ou diminuir, e quando a gente der o play, ele vai fazer uma transição, uma fusão, usando aqueles dois parâmetros ali de fade in e fade out, só que ele está fazendo isso já, transando as duas imagens, ele já está deixando elas relacionadas. Se eu aumentar esse cara aqui, esse cara vai ficar uma fusão mais lenta, vai demorar mais. Então nessa parte de vídeo, ele já está roubando o vídeo do próximo bloco, senão ele não teria a imagem dele aqui. Para isso acontecer, vou selecionar esse clipe aqui, não quero mais esse cross dissolve, eu clico nele uma vez e delete. Ele explodiu, sumiu, agora voltou para o corte seco. Agora, vamos simular uma situação. Esse nosso vídeo aqui, eu vou puxar ele para cá até chegar no início dele. Vou desembainhar ele aqui, chegou. Tem aquela orelhinha na ponta ali, a gente já viu isso, ou seja, eu não tenho mais vídeo para cá, estou no início do rack da minha câmera, está até ajeitando a câmera ali ainda, o cameraman, está ajeitando a câmera. Coloquei aqui, se eu colocar essa imagem aqui, vou subir essa, e quiser fazer uma fusão, uma transição, vou puxar ela aqui, joguei aqui. O laranja só está indo para o lado direito agora, porque para o lado esquerdo eu deveria ter imagens do 10 de copa, mas como está no início do clipe, ele não tem imagens lá para buscar. Então ele está me dizendo, olha, eu não tenho imagem lá, eu vou colocar essa fusão que você está puxando aqui apenas no clipe da direita. Como a fusão apenas no clipe da direita, ela vai começar só a partir daquele momento. Então ele não tem nada para o lado de cá para botar uma fusão. Vou selecionar, deletar e fazer a mesma coisa com o clipe do lado de cá, só que eu vou ficar desembanhando ele aqui até eu chegar no final dele. Cheguei no final dele, está ali a orelha, vou colocar final de um clipe com início de outro, ele até fica um desenhozinho ali de uma orelhinha encostando na outra e vou botar um cross dissolve aqui para ver o que acontece. O computador, o software vai dizer, mídia insuficiente, essa transição não contém frames o suficiente para que eu possa roubar um pedaço desse daqui para fazer a fusão com esse daqui. Então eu literalmente não tenho nada para cá, estou puxando ele no aumento, não tenho nada para cá. Então ele não tem como transar um clipe no outro. Ok, vou dar um zoom out aqui, vou tentar chegar o mais perto possível daquela edição que a gente tinha, que não era as beiradas do clipe e sim o miolo deles. Vou jogar esse cara aqui, vou fazer meio a moda louca aqui mesmo, puxei esse cara aqui para baixo, selecionei os dois, puxei de novo, botei aqui na nossa linha, vou dar uma aproximada para a gente poder entender mais algumas coisas sobre transição. A primeira delas é, o nosso cross dissolve, foi o primeiro que eu falei porque ele é o mais utilizado. O cross dissolve, ele tem um quadradinho azul aqui ao redor dele. O que significa esse quadrado azul? Quer dizer, que na hora que eu vier, entre dois clips, clicar com o mouse direito, entre dois clips, quando fica essa setinha vermelha ali que seria para a gente puxar, eu vou clicar com o mouse direito, ele está me dizendo aqui, aplicar a transição base, que a gente já escolheu, a transição padrão. Então, quando eu coloco a transição padrão, ele está aí botando o cross dissolve. Já veio meio grandinho aqui, mas olha, é o nosso bom e velho cross dissolve. Mas como é que eu defino a minha transição padrão? Eu vou selecionar a transição que eu quiser, por exemplo, vamos abrir uma outra pasta, 3D, cube spin. Peguei o cube spin, joguei aqui dentro, aqui, mesma coisa, é uma transição, olha o que ele está fazendo, ele está transitando de um vídeo para o outro, achatando e empurrando. Olha lá, ele achatou e empurrou o cara do lado, o cara está aqui mexendo no baralho de cartas e vai passar para o 10 de copos empurrando e achatando. Empurrou, achatou para o lado. Ok, fiz a minha função, eu quero que essa aqui seja a minha transição padrão. Então, eu vou setar ela, vou regular ela, a seleção, esta seleção vai virar a minha seleção padrão. Selecionei, ganhou o quadradinho azul. Se eu vier aqui, ferramentinha de vermelho de puxar, mouse direito, aplicar transição padrão, em vez de ser cross dissolve, ele colocou uma transição cube spin que a gente definiu como padrão. Selecionei cube spin, delete, selecionei cube spin aqui, delete, corte seco para todo mundo e aqui vou voltar ao modo direito, selecionar, setar a seleção como transição padrão, cross dissolve, dissolve, daí para frente tem vários tipos de transição dentro da pasta vídeo transition, de flip over, ele vai fazer um flip na imagem, ou seja, vai dar um giro na imagem e atrás dela tem o próximo clipe, selecionar aqui e deletar e aí por aí adiante a gente tem paste turn, que seria uma virada de página, né? Opa, como dizer? Então a gente pode ir vendo várias transições aqui, tem de todos os tipos e gostos como o wipe muito famosa que vai fazer aquele corte na imagem para transitar de uma para outra, eu posso diminuir esse carinha aqui e tenho um wipe na minha imagem, selecionei e deletei, voltei ao normal, a gente pode definir qualquer uma dessas transições como a nossa transição padrão, mas a nossa transição padrão vem aqui no meio, selecionei, cliquei em modo direito, é o cross dissolve. A gente pode selecionar qualquer uma dessas transições aqui como padrão, mas a nossa transição padrão é o cross dissolve. Vou fazer ele ficar um pouco menor e ela está aqui como padrão, dependendo se eu estou fazendo um trabalho que eu estou usando outra transição por padrão, eu posso definir como a gente já viu, selecionei aqui, deletei, zoom out. A gente falou agora aqui sobre transições e nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. É muito versátil essa questão de transições e a gente vai ver um pouco mais sobre transição de áudio lá em áudio, mas basicamente é a mesma filosofia. Só para a gente recapitular então, para não perder essa parte, vou puxar um vídeo aqui que a gente faça um in-out nele, uma manobra aqui de carta, puxei com áudio e tudo, a gente tem uma transição default de áudio na mesma pasta de efeitos, a gente tem transições de vídeo e tem transições de áudio. Crossfade é a mais comum, só para também não perder essa informação, qualquer transição que é colocada na ponta de um vídeo, aonde não tenha outro vídeo ao lado dele, ele vai ser a nossa padrão, é um cross dissolve que vai para o black, que a ausência de qualquer bloco de vídeo é uma tela preta, ou então ele vai fazer um fade in, que é o do black, excelentes para começar e finalizar os nossos vídeos. Meu nome é Fernando Nipers, foi mais um vídeo do curso de Adobe Premiere Saj Evolution, esse é um produto Saj Capri, nos vemos no próximo vídeo, que se eu não me engano é, não tenho certeza, render e export, ele late, mas não morde.